olá maravilhosos seguidores bem vindo de volta ao canal maravilhas da Mari e a receita de hoje gente é uma bolacha caseira super macia e deliciosa vem aprender fazer comigo bolacha de açúcar bascavo vamos começar a preparar as nossas bolachas eu vou usar seis gemas tá a claro já separei que a gente vai usar a clara para fazer um glacê depois então aqui na bacia está colocando seis gemas mistura bem aqui estoura elas né agora a gente vai acrescentar duas xícaras de açúcar açúcar branco né duas xícaras de açúcar branco e duas xícaras de açúcar mascavo se seu açúcar mascavo tiver muito carocinho você peneira ele tá bom mistura bem aqui os dois açúcares uma xícara de nata e uma xícara de banha se você não quiser usar banha pode usar uma xícara de margarina bom tô usando banha aqui hoje mistura bem aqui gente essa bolacha que é maravilhosa minha irmã lá do sul que me deu essa receita 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 de família aqui vou usar 50 gramas de salamoníaco salamoníaco é fácil de encontrar no mercado livre a gente encontra fácil esse eu comprei lá no sul que no supermercado lá no sul vende mas aqui em são paulo outra região eu não encontro em mercado então compro sempre pela internet é baratinho e ele é o nosso fermento que vai fazer as bolachas crescerem chama salamoníaco é um pozinho né nosso fermento aqui já vou misturar no leite morno tá meu leite está morno duas xícaras de leite morno e 50 gramas de salamoníaco mistura bem aqui ó tá vendo já vai fervendo e a gente joga na nossa misturinha aqui na bacia é esse fermento deixa elas leve essas bolachas bem leve e elas crescem muito bem então é muito importante usar esse fermento para fazer essas bolachas é só misturar aqui com um fuê ou uma colher do jeito que você preferir acrescenta uma xícara de chocolate pode ser nescau pode ser chocolate 50% hoje estou usando nescau mistura bem que os ingredientes e a farinha gente até dá o ponto o ponto você não vai grudar na sua mão mas também não pode ser dura então eu vou mostrar o ponto certinho dessas dessa massa aqui vai mais ou menos menos um quilo e quatrocentos de farinha vai misturando e jogando a farinha aos poucos farinha de trigo tá gente sem fermento a farinha tá gostando dessa receitinha então já deixa seu like e compartilhe para sua família e quem gosta de bolacha caseira vai amar essa receita porque ela é super deliciosa e no tapuera ela fica muito tempo uns 2 a 3 meses é fantástica mistura bem agora a massa que a gente pode por na bancada tá vendo ela tá mole mas não está grudando na mão então é o ponto que a gente quer essa massa tem que ser bem macia mas que não não gruda na mão para a gente poder trabalhar com ela e quando um pouquinho de farinha aqui só para não grudar na bancada e vai amassando não precisa amassar muito não é só para ela ficar bem lisinha a massa está pronta ela é bem macia mas não está grudando nas mãos esse é o ponto certinho não precisa deixar crescer a gente já vai começar a preparar nossos biscoitos só vou cobrir aqui e aí a gente já começa a preparar os biscoitos não precisa deixar crescer e aqui vou preparar as nossas bolachinhas esse jeito de fazer as bolachas que a gente faz sempre no sul é tradicional a gente fazer essas bolachas na máquina de bolacha mas eu sei que nem todo mundo tem essa máquina então dá para fazer no rolo fazer os biscoitinhos com um cortador ou com uma forminha de empada dá para você fazer do mesmo jeito vai ficar deliciosos e super prático de fazer também pega um pouquinho da massa abre aqui com o rolo e aí a gente pega uma forminha de empada um cortador o que você tiver aí pode ser um copo uma xícara não tem problema tá vendo vou fazendo aqui ó estrelinha bolinha redondinho ela é uma massa super fácil de trabalhar então dá para fazer com um cortador ali ó tá vendo tô fazendo estrelinhas e a gente vai pondo numa forma untada com manteiga e farinha e levar ao forno a 215 graus o seu forno já tem que estar bem quente para a gente levar os biscoitos para assar tá 215 graus mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos está pronto os nossos biscoitos aqui eu vou fazer na máquina tá como eu tenho essa máquina aqui é bem prática ó eu vou usar na chapinha da estrelinha só pondo a massa aqui na máquina e a gente vai cortando os biscoitos aqui ó vou fazer palitinhos compridinho você põe na forma que tá untada com margarina e farinha e a gente deixa uma distância entre um biscoito e outro porque eles vão crescer bastante no forno enquanto uma forma vai assando você vai preparando a outra então já pode ir adiantando assim aí você tira uma do forno e coloca a outra olha esses já ficaram bem assadinho olha eles estão levemente douradinhos embaixo e em cima esse é o ponto certo do biscoito ficou 15 minutinhos a 215 graus tá já tira da forma vai reservando aqui no prato e a gente continua fazendo os biscoitos até terminar na nossa massa olha esses também já estão bem assadinho os palitinhos que a gente acabou de fazer olha como eles crescem a gente põe uns palitinhos finos né olha eles crescem bastante hein e super fofinho eles ficam agora vou preparar o glacê pra gente passar nessas bolachas é uma xícara de clara aquelas claras que a gente separou deu uma xícara né então a gente vai pôr três xícaras de açúcar para uma xícara de clara três xícaras de açúcar vou pôr numa panelinha que você pode fazer em banho maria também mas como eu estou acostumada a fazer pode fazer em fogo baixinho e misturando fogo assim de médio para baixo misturando sempre porque essa misturinha não vai ferver ela só vai derreter o açúcar aqui com a clara então a gente fica misturando bem ela mais ou menos uns três a quatro minutinhos até que ela fica bem líquida mas ela não vai ferver só para derreter bem o açúcar tá vendo ela tá não tá fervendo já tá começando a derreter ó o ponto é esse ó ela tá bem quente é assim mesmo que a gente vai pôr na batedeira ela ainda quente mas o açúcar derreteu todinho e agora a gente vai bater mais ou menos uns seis a oito minutinhos aqui até ela ficar bem firme esse glacê tem que ficar bem firminho para a gente poder passar nas bolachas e ele secar rapidamente ó passou oito minutinhos nosso glacê tá bem firme ó bem durinho mesmo agora ó tá bem 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 compacto né bem firminho agora a gente vai passar nas bolachas bolachas já estão frias tá é só ir passando com a mão mesmo espalhando em cima e embaixo com delicadeza porque as bolachas são bem delicadas são bem fofinhas então a gente vai passando com as mãos assim ó em cima e embaixo e vai reservando numa forma você põe assim de ladinho na forma pra não grudar no fundo tá aí a gente sempre põe deitadinho assim do jeito que eu tô fazendo aí ela vai secar bem embaixo e em cima mais ou menos pra secar demora umas três a quatro horinhas tá passando aqui eu não vou passar em todos porque as meninas gostam de tomar com leite também essa bolacha sem o glacê vendo já passei aqui em algumas e outras eu deixei sem passar a gente vai deixar secando essas que passou o glacê pra depois a gente guardar no tapoé aqui já tá bem sequinha as nossas bolachas você pode pôr em bandejinhas assim como eu tô fazendo aí e vender também pode vender a bandejinha ou se você fizer por consumo guardar no tapoé bem fechado ela vai durar aí mais ou menos uns dois meses com certeza tá bom de um a dois meses dura bem essas bolachas bem lacradinho né fica super fofinhas e deliciosas aqui eu tô pondo na bandejinha que ó dá pra você presentear um amigo dá pra você vender ganhar um dinheirinho né e as que sobrou aqui eu vou pôr no tapoé e guardar duvido durar dois meses isso aqui a gente come rapidinho porque são deliciosas prontinho olha agora a gente tampa elas muito bem essas aqui também vou guardar no tapoé pra elas ficarem bem macias e não secarem né se você tampar bem olha como elas estão bem fofinhas esfarela na mão de tão delicadas e fofinhas que elas são é uma delícia espero que vocês tenham gostado dessa receita beijinhos e até o próximo vídeo fica com Deus tchau